Fala aí, cavaquinista! Fico muito feliz que você teve interesse aí na nossa apostila de músicas simplificadas, na nossa mega apostila de músicas simplificadas, com mais de 350 músicas. E eu vou te mostrar nos detalhes como essa apostila funciona. Pode ficar tranquilo. E eu decidi construir essa apostila justamente porque eu sei que tem muito iniciante que está começando a aprender a tocar cavaquinho, né? E às vezes quer aprender determinada música. Quando chega lá nos sites tradicionais de cifras, pô, a música está cheia de acorde complicado, acorde com a escrita complicado, que você olha assim e fala, caramba, isso aqui é muito complexo para o nível que o iniciante se encontra, né? E aí termina que muitas vezes, além de inviabilizar o aprendizado da música, termina desestimulando a pessoa. Isso é muito ruim, faz muita gente abandonar o cavaquinho, inclusive. Então foi pensando nesse problema que eu construí essa apostila aí, com mais de 350 músicas simplificadas, justamente para o iniciante que quer aprender que está no processo de aprendizado de cavaquinho e precisa de um material como esse, de músicas com acordes simples, para que o iniciante possa tanto se divertir aprendendo a tocar, poder curtir mesmo o instrumento que ele está aprendendo, quanto se sentir motivado a continuar o aprendizado dele. Ter aquelas músicas para você poder praticar, praticar a líquida batida, praticar a líquida troca de acordes, aumentar o teu repertório e te manter estimulado a continuar treinando cavaquinho. É claro que eu recomendo que você não passe o resto da sua vida dependendo de música simplificada. Inclusive eu tenho até um treinamento de cavaquinho chamado Do Zero ao Pagode, que já tem, na data que eu estou gravando esse vídeo, ele já tem mais de 1.700 alunos. Mas é tudo uma questão de etapas, de fases. Porque no começo do aprendizado, eu acho muito importante que o iniciante tenha acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de música simplificada, para que ele possa ali seguir aprendendo, seguir aprendendo músicas, conseguir brincar com os amigos, com a família, fazer aquele pagodinho e se manter estimulado no instrumento, porque isso é muito importante. Apenas para título de exemplo, imagina que o iniciante quer aprender a música... Eu já tentei desata o samba, né? Então, se você pegar pela harmonia original, como falam, é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, é uma coisa cheia de acordes dissonantes, que para o iniciante é meio que como se fosse de zero a 100 muito rápido. Está muito distante do nível e das condições do iniciante. Então, o cara termina que não consigo tocar essa música, é muito difícil. Mas olha só, ele pode aprender a tocar uma versão simplificada, que está mais adequada ao nível das habilidades do iniciante. Por exemplo, com a batidazinha mais retinha. Soa legal também, claro, é mais simples, né? Mas soa bacana também, é acessível para quem está começando a tocar. E essa é a grande ideia da nossa apostila. E deixa eu te mostrar, de fato, a apostila, como é que ela funciona. Você vai ver agora o material. Se liga só. Então, deixa eu te mostrar aqui como é que funciona a nossa apostila, tá certo? Eu estou te mostrando aqui no computador, mas ela pode ser aberta no celular, no tablet, normalmente. Tanto é que ela tem formato de celular, né? Retangular. Aqui, beleza? Então, vamos lá. Está aqui nossa apostila. Como vocês veem aqui, a gente bota 300 simplificadas mais bônus de 50 músicas sambanejo. Na verdade, tem um pouco mais de 300, então são mais de 350 músicas. Tá certo? O índice, ele é um índice responsivo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Então, escolha... Vamos supor que você queira tocar a música Mel na Boca, do Amir Guinetto. Ou, sei lá, Eternamente Feliz do Arto Popular. Tanto faz. Você clica na música, você vai ser direcionado diretamente para a música. E olha só que legal. Aqui tem o tom da música, né? No cantinho direito superior. A música, ela aparece... Todas as músicas estão assim, tá? Ela aparece tanto nesse modelo tradicional de cifra, tá certo? Que é esse modelo com a letra. Está todas simplificadas. Acordes maiores, menores e com set, basicamente. E ela aparece também nesse modelo que a gente utiliza lá no nosso canal do YouTube. Que é o modelo em tabela, tá? Que é um modelo muito fácil. Onde cada quadradinho desse vale dois tempos. Quando eu tenho uma porcentagem, eu repito a mesma coisa do quadradinho anterior. E, inclusive, lá no... Quando você adquire essa apostila, você vai ter acesso também a um vídeo no qual eu ensino passo a passo Como é que você utiliza esse tipo de tabela. Mas nesse tipo de tabela, você consegue saber quanto dura cada acorde na música. Então, fica muito mais fácil de tocar, tá certo? Todas as músicas estão nos dois modelos. Todas essas músicas em formato de texto. Eu olhei uma por uma para diagramar. Para que o acorde ficasse na posição certinha da letra da música. Para que você saiba o momento de trocar de acorde também. Olhando por esse modelo aqui de cifra tradicional, tá? E olha que bacana. Todas as cifras tem esse botão aqui. Que você pode clicar, assistir agora. Que você vai assistir no YouTube o vídeo no qual eu toco essa música. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai ser direcionado para o YouTube. Eu vou pausar logo. Cara, você deve estar cansado de... Para não aparecer anúncio. Para não aparecer anúncio. Espera aí. Pronto. Pausei o vídeo aqui para não aparecer anúncio. Mas ele vai ser direcionado direto para o vídeo do meu canal no qual eu toco essa música. Tá certo? Então, todas as músicas você tem esse recurso. Se você tiver alguma dúvida de como toca determinada música. Você pode clicar no botãozinho aqui. E pode assistir o vídeo no qual eu toco a música. Então, é uma solução completa. Tem os dois modelos de apostila. Tem muita música. E todas tem o vídeo no qual eu toco a música. É um material muito bom para você poder praticar. Ganhar repertório. Evoluir. E se manter sempre, como eu disse, né? Estimulado. Tocando o cavaquinho. E seguir evoluindo. Seguindo a tua jornada do cavaquinho. A gente fez com muito carinho. Você vê que é um material bem extenso. 735 páginas. Então, é coisa feita realmente com muito cuidado. Com muita dedicação para que saísse um produto legal para você no final do processo. Tá bom? E olha, além dessa apostila que você acabou de ver. Eu vou disponibilizar para você também como bônus, tá? Um dicionário de acorde. Que é um material bem legal também. Que inclusive ele só é acessível para quem é aluno do meu curso. Do curso do Zero Alphabode. Mas eu vou estar disponibilizando para você aqui também. Como bônus. Até para você consultar os acordes. Além dos acordes maiores, menores e concertos. Que são os acordes que tem dentro dessa apostila. Essa apostila conta com outra gama. De acordes também. Acordes com nona. Com sete e nona. Vários outros tipos de acordes. Para você consultar caso seja necessário. Mas que fique bem claro que a apostila. Ela é de música simplificada. Acordes maiores, menores e concertos. Para que fique algo acessível para você. Então se você teve interesse, se essa apostila está fazendo sentido para você. Você pode clicar nesse botão que tem aqui embaixo desse vídeo. Você vai ser direcionado para a oferta. Você vai ver o valor da apostila. E lá mesmo você vai poder clicar no botão para poder adquirir a apostila. E olha. Eu tenho certeza que o valor que você vai pagar. Comparado ao benefício que você vai receber. A qualidade desse material que a gente está disponibilizando para você. É até desproporcional. É a mesma coisa que eu falo para o pessoal do curso do Zero Alphabode. Tem mais de 150 aulas e o cara paga uma besteirinha para ter acesso a esse conteúdo todo. Na apostila é a mesma coisa. Você vai pagar um valor pequeno para ter acesso a um baita de um conteúdo. Que sinceramente deu muito trabalho para fazer. Inclusive a gente fez com muito carinho. E só para finalizar. Se você for adquirir a apostila. Presta bem atenção que no ato da aquisição. Você vai precisar colocar o teu nome e o teu e-mail. Você vai receber esse acesso por e-mail. Você vai poder baixar a apostila em PDF. A apostila é sua para você utilizar quando e onde quiser. Se você até quiser imprimir, pode também. Você leva no gráfico que imprime. Mas você vai receber o acesso a esse material para você fazer o seu primeiro acesso por e-mail. Então presta bem atenção. Utilize o teu melhor e-mail. Está certo? Para você não ter nenhum tipo de problema. Mas caso tenha algum problema, também estou sempre à disposição para poder tirar suas dúvidas. Inclusive no final desse site tem um botão que leva para o WhatsApp. Você pode falar diretamente comigo para tirar alguma dúvida em relação à aquisição dessa apostila. Então é isso. Espero que você tenha gostado do material. Espero que ele te ajude muito na tua jornada junto com o cavaquinho. Valeu e até a próxima.